Estamos aqui já com os preparativos finais para o espetáculo de Tempos Somos do Grupo Galpão de Belo Horizonte. Grupo Galpão que está aí com a turnê comemorando seus 40 anos, a turnê Serra da Canastra. E hoje irá presentear a cidade de Piuí em alto estilo, com um espetáculo aí muito bacana, que será esse espetáculo de Tempos Somos, que é um teatro junto com sarau, música, e aberto aqui para a população, aqui na Praça do Dr. Avelino de Queiroz. Então estamos aqui nos ajustes finais e se Deus quiser, estamos esperando o público aí, vai ser um evento muito bacana aí, cultura na praça, né? Uma expressão teatral aqui na praça para a nossa população. É isso aí, Tiago. A gente está vendo aí que o palco já está praticamente já finalizado, né? E com luzes e com certeza as pessoas não podem deixar de vir e curtir um espetáculo desse, que é uma coisa nova aqui em nossa cidade, né Tiago? Isso mesmo, Roseli. Pela primeira vez em Piuí, um espetáculo de grande porte, igual esse espetáculo que o Grupo Galpão vai trazer aqui hoje. E Piuí, Roseli, merece. Piuí merece isso. Essa cultura para o nosso povo, né? Um espetáculo teatral em praça pública. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, a gente quer que a população esteja aqui presente, né? Como vocês podem ver aí, nós estamos colocando cadeiras aqui para que as pessoas sentem, estejam confortáveis para estar assistindo a essa peça teatral. Então, assim, nossa cidade merece essa manifestação cultural. E hoje eu tenho certeza que é o início de várias que a gente vai proporcionar para a nossa população. E quem vier na praça vai se impressionar com essa estrutura, com essa... O palco já está montado, sonorização, iluminação, os atores do Grupo Galpão já estão aqui em Piuí. Então, assim, a população pode preparar que vai ser um espetáculo grandioso, na altura e do jeito que o nosso povo merece, Roseli.